A sustentabilidade é prioridade para o agro paulista. O Estado está localizado na região sudeste do Brasil, numa área de 24 milhões de hectares. Mesmo ocupando apenas 3% do território brasileiro, São Paulo possui um agro moderno e diversificado. São 645 municípios, 45 milhões de habitantes, que representam 31% do PIB do Brasil. O agro paulista promove oferta sustentável de alimentos saudáveis e seguros, fibras e bioenergia. Pesquisa, empreendedorismo, inovação, gestão de risco e infraestrutura moderna no campo. Com o objetivo de gerar emprego, renda e melhor qualidade de vida para a população. São Paulo é o principal produtor e exportador agrícola do Brasil. Na balança comercial do Estado, 38,6% das exportações vêm do setor agro e representa 15,6% das exportações do agro brasileiro. O agro paulista produz com boas práticas em conformidade com as leis e regulamentos ambientais. A regularização ambiental das propriedades rurais promove a manutenção e a recomposição de áreas degradadas com a vegetação nativa. São Paulo possui uma plataforma automatizada para declaração e análise do Cadastro Ambiental Rural. Em 2023, São Paulo atingiu a marca de 426 mil cadastros no sistema estadual. Em cada propriedade, promove a geolocalização da produção e garante conformidade com a lei florestal. O Estado teve aumento da vegetação nativa em 1,3 milhão de hectares. Nos próximos 20 anos, São Paulo terá um incremento significativo de vegetação nativa, com uma recomposição obrigatória de 800 mil hectares de vegetação nativa, sendo 600 mil hectares ao longo dos cursos de água e 200 mil hectares em reserva legal. Sim, o Estado de São Paulo trabalha sua produção agrícola, uma produção pujante com geração de emprego e renda, associada à conservação da biodiversidade regional e de seus ecossistemas. São Paulo são todos.